Vocês estão cansados? Não, senhor! Aqui não tem cansaço nem tão pouco enrolação Somos o direito e vamos ser campeão Falou outras equipes, não queremos nos cavar Mas quando a gente chega faz tudo aqui balançar Somos o direito, vamos pôr pra correr Se insistir, nós vamos recorrer Nós temos a ação, não vem não que a execução Não tem pra outro curso, nós temos o recurso Nós temos essa crença, nós quem temos a sentença A nossa atlética é TMS, nosso curso é direito Não temos medo de nada, nada que seja dito No dia a dia nós vencemos o conflito Vocês estão cansados? Não, senhor! Aqui não tem cansaço nem tão pouco enrolação Somos o direito e vamos ser campeão Alô outras equipes, não queremos nos cavar Mas quando a gente chega faz tudo aqui balançar Somos o direito, vamos pôr pra correr Se insistir, nós vamos recorrer Nossa atlética é TMS, nosso curso é direito Não temos medo de nada, nada que seja dito No dia a dia nós vencemos o conflito Direito 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 Direito